Música Me beijando no bar, bebo no cachaça, de noite sem parar Toma no bar, me beijando no bar, bebo no cachaça, de noite sem parar Toma no bar, me beijando no bar, bebo no cachaça, de noite sem parar Toma no bar, me beijando no bar, bebo no cachaça, de noite sem parar São sete, são sete, são sete, são sete de menino, pode entrar na real da Lix, só não te afaz que eu vou desculpar aqui, meu velho, pode vir. Cadê o ritmo aí? Posso perguntar uma coisa a vocês? É ele! É ele! Que alegria! Prefeito Doutor Bosco, obrigado demais pelo carinho, tá bom? Prefeita, tá bom? Eleita, com certeza, com a vontade de vocês, doutora Jeane, Wilson Santiago Filho está aqui com a gente, um abração, meu deputado Wilson Santiago, que está lá em Brasília, mas com certeza representa todos nós aqui, Lindolfo Pires, e a todos vocês que aqui estão curtindo o colo de menina, vivendo a vitória da prefeita, doutora Jeane, tá bom? Que com certeza o progresso continua, tá aqui com o colo de menina, bora bem, sonho! Hoje eu vou fazer joeira, curti com a mulherada, amanhã vou beber, eu não contentei com nada, e não tem nada para.. Comoさい? E kau! E aí